Feliz sábado, que bálsamo, que alegria estarmos aqui, na casa do nosso Deus, para adorá-lo nessa manhã preciosa de sábado. Que oportunidade singular, e que você aproveite para adorá-lo na beleza de sua santidade. Quero também saudar de forma muito carinhosa e especial, aos nossos amigos queridos que nos ouvem, que nos veem através das redes sociais, que a presença de Deus possa estar aí contigo, que você sinta o abraço de Jesus e também o nosso, de toda a família da Igreja Central de Vitória. Se você está aqui, na região Vitória e Grande Vitória, vem amanhã, amanhã às 19 horas e 30 minutos, você é nosso convidado, mas se você está pelo Brasil afora ou pelo mundo, você também sempre estará conosco, através de nossas orações e de nossa lembrança. Que Deus te abençoe. Hoje, o título da minha mensagem é, frio ou quente, morno jamais. Frio ou quente, morno jamais. Ok? Iremos ler a última carta, que está descrita a carta à Igreja em Laodiceia, a partir do verso 14. Lemos as seguintes palavras. Ao anjo da igreja, em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei e sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu pai no seu trono. Verso 22, vamos ler juntos, por favor. Quem tem ouvidos? Ou que o Espírito? Bendito seja o nome do Senhor. Permaneça por favor, com a santa e poderosa Palavra de Deus aberta, e me empreste seus olhos, por gentileza. Esta carta que acabamos de ler, esta carta salvou a igreja de Laodiceia. A despeito daquilo que muitos pensam por aí, Laodiceia, após obedecer e atender as advertências desta carta, é uma igreja que foi salva pelo poder de Cristo. Ela foi lida no primeiro século da era cristã. E eu e você sabemos, que a igreja em Laodiceia, representa escatologicamente, a igreja dos últimos dias. A igreja final, antes da volta de Jesus. Se esta é uma carta que salva, que traz uma explosão de salvação, precisamos então, estudá-la com carinho. E é isso que eu quero te convidar nesta manhã, a estudar esta carta, e extrairmos lições poderosas, para os dias que estamos vivendo. Em primeiro lugar, a primeira característica desta carta, como de todo bom livro, bom periódico, bom artigo. Eu não sei se você é assim, mas é uma característica minha. Todas as vezes que eu vou comprar um livro, a primeira coisa que eu vou observar, quem é o autor? Porquê para você ter segurança, de que o conteúdo é bom, você precisa de um autor tarimbado, conhecedor daquilo que ele vai expressar. E a primeira coisa que a carta, a igreja em Laodiceia apresenta, ela já vai demonstrando três características de seu autor. Você pode acompanhar comigo aí, por gentileza, no verso 14. Diante das duras observações que serão feitas, o autor já vem se apresentando. E ele diz assim no verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você sabe o que é amém? Você sabe o significado de amém? O que é que significa amém? Que assim seja. A segunda característica, ele vai dizendo que é a testemunha fiel e verdadeira, vê todas as coisas, sabe de tudo, tem propriedade para dizer aquilo que ele quer dizer, ele tem segurança, ele tem conhecimento de causa, Cristo vê tudo, Cristo sabe tudo. E a terceira característica, o princípio da criação de Deus. Alguns segmentos, alguns segmentos, alguns segmentos religiosos, que pegam essa última parte deste verso, para dizer que Cristo foi um ser criado. Mas, é muita falta de compreensão bíblica. Quando a Bíblia diz que é o princípio da criação de Deus, é porque Cristo é o princípio criativo das coisas. Aliás, Cristo não apenas cria, Jesus gera. E aqui, a palavra em grego que vai aparecerá é, ex nihilo. Ele cria, Ele gera a partir do nada. Deus não precisa, Jesus não precisa de matéria pré-existente, para que as coisas apareçam, para que as coisas surjam. Ele é o autor da vida, Ele é o autor de todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa, se hoje em seu peito, bate um coração de pedra, Jesus pode transformar em um coração de carne. Redimido. E sabe uma coisa, no princípio em Gênesis, quando Cristo foi criar este mundo, qual foi o princípio que Ele usou? A fala. A palavra. Ele falava, e as coisas existiam. E hoje Ele nos deixa, a sua palavra, para que eu e você possamos, sermos transformados, abençoados e salvos. Desfrute mais a palavra de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Ela sempre estará na Bíblia mais próxima de você. A Bíblia está ali, é a voz de Deus. Em primeiro lugar, a primeira característica desta carta, é o seu autor. Segunda característica desta carta, que salva, dessa carta que tem poder de transformar. O autor agora, demonstra nos versos 15 e 16, conhecimento profundo, daquilo que Ele quer dizer. Conheço, as tuas obras. Conheço, as tuas obras. Ele vai dizer para a igreja de Laodiceia assim, ei! Laodiceia, não precisa colocar as suas máscaras, realizar diante de mim o seu teatro. Colocar as suas capas, eu te conheço. Laodiceia, eu conheço o que você faz, quando você está em seu quarto, com as portas fechadas e o telefone nas suas mãos. Laodiceia, eu conheço o que você faz, quando você está em seu carro, com as portas fechadas, as escuras. Eu sei o que você faz, em seu ambiente de trabalho, eu sei o que você faz em cada momento da sua vida. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu conheço você. Não precisa se apresentar diante de Cristo com máscaras. Cristo é muito mais profundo, Ele não conhece apenas nossas ações, Ele conhece as nossas intenções. Aquilo que vai aqui dentro. Aquilo que está dentro de nós. As intenções que vão por trás de cada ato. Cristo nos conhece. Ei, e eu quero te fazer um pedido muito especial. Não utilize o conhecimento de Deus contra você. Eu quando oro, eu digo Santo Deus, o Senhor sabe quem eu sou. As minhas limitações e fraquezas. Mas diante de tudo isso, Santo Deus, me faça forte diante do Senhor. Segure firme nas minhas mãos, porque o Senhor me conhece profundamente. O Senhor conhece as tuas lágrimas, amigo. O teu choro. Deus conhece você. Utilize o conhecimento de Deus em seu favor. Ele abraça você. Ele que está contigo em suas fraquezas. Ele ministra sobre você. É o seu Deus, é o seu Pai. Interessante o conhecimento de Cristo. De Cristo a esta igreja. A respeito dela. Ele diz assim ó. Quem dera, fosses frio ou quente. Essa sempre foi uma afirmação que me chamou a atenção. Porque quando eu entrei na igreja, as pessoas me abraçavam e diziam assim para mim ó. Seja quente ou frio. Morno está perdido. E na interpretação. Quem estava frio, estava também definitivamente perdido. Olha. Seja quente. Frio é quem está lá para o lado de fora. Mas, não é essa a expressão de Cristo. Cristo diz assim ó. Quem dera. O autor diz, quem dera. Fosses frio ou quente. Pergunta para você. Você acredita que Cristo quer a sua perdição? Claro que não. Não é a intenção celestial, a perdição de seus filhos. Então, precisamos entender um pouco melhor. Entender um pouco melhor. Sobre. Sobre essa expressão. Laodiceia era uma cidade, extremamente rica. Uma população numerosa. Existia em Laodiceia um sistema bancário avançado. Uma medicina ocular. Na qual produzia-se um colírio. Que muitos, muitos de países vizinhos. De locais vizinhos afluíam. Para se consultar. Para ter esse colírio. Em Laodiceia se produzia uma lã. Uma lã escura. Que. Atornava o centro da moda de sua época. Era uma referência da Asmael. Era. Aonde muitos queriam estar. E iam para lá. Laodiceia tinha muita coisa. Mas lhe faltava algo. Laodiceia não tinha. Água. Detalhe pequeno, né? Tem tudo. Mas não tem praticamente nada. Não tinha água. Mas lá tinha gente inteligente. Bons engenheiros. Bons arquitetos. Bons administradores. Uma comparaçãozinha. Lógico que isso é uma conjectura. Estou vendendo alguns lotes. Algumas casas já prontas. Em um condomínio lindo. As torneiras são banhadas a ouro. Piscina. Banheira. Mas em letras pequenas. Mas só que não tem. Água. Você iria para lá sim ou não? Não, né? Eu também não iria não. E lógico que o condomínio também que eu estou falando é uma brincadeira. Porque o pastor não tem condições para isso não, viu? Gente. Mas lá tinha gente inteligente. Então o que que eles decidiram? Se vocês olharem para o mapa. Laodiceia ficava a nove quilômetros de uma cidade chamada Hierápolis. Nove quilômetros de Hierápolis. Hierápolis era uma cidade onde que... Deixa eu dominar aqui primeiro o negócio. Hierápolis era uma cidade que existiam fontes termais. Segundo o comentário bíblico de Wycliffe. As pessoas afluiam para Hierápolis. Para se banhar em suas águas. Porque pela mentalidade da época. Quem tomasse banho nas águas termais de Hierápolis. Seriam curadas das diversas maléstias que existiam. Então muitas pessoas iam para Hierápolis para tomar banho em suas águas termais, em suas águas quentes. Porém, tinha uma cidade a 14 quilômetros de Laodiceia. Que se chamava Colossos. Colossos era uma cidade que brotava, jorrava água mineral. Água fresca. Água fria. Para matar a sede. Daqueles que passassem por ali. Enquanto Hierápolis tinha suas águas termais. Colossos tinha suas fontes de água mineral. De água fria. Que matava a sede do sedento. Pois bem. Então, Laodiceia pensou. Juntamente com todos os seus administradores. Hierápolis tem as águas que curam. Colossos tem a água que sacia. O que é que nós vamos fazer? O moderníssimo aqueduto. Aqui está a imagem de Laodiceia. Das ruínas de Laodiceia. Aqui está. O moderníssimo aqueduto. Então, que Laodiceia empreendeu para trazer água termal. As águas que curam de Hierápolis. E também trazer as águas que saciam. De Colossos. Aí está. 9 quilômetros de Hierápolis, 14 de Colossos. Quando ela entrava pelos tubos que chegavam nas torneiras. Nas torneiras em Laodiceia. Como é que essa água chegava? Como é que chegava? Morna. Agora você está entendendo o que Cristo está querendo dizer. Laodiceia. Quem dera você fosse quente. Como as águas de Hierápolis. Que cura. Que sara. Que liberta das moléstias. As pessoas. E agora ele está dizendo assim. Quem dera você fosse frio. Como as águas de Colossos. Porque sendo frio. Você vai saciar. A sede do sedento. Mas sabe o que que acontece? Laodiceia. Tinha perdido. As propriedades. Ela nem curava. Como as águas de Hierápolis. E nem saciava. Como as águas de Colossos. Ela perdeu. As propriedades. Ela não estava servindo. Nem para curar. E nem tampouco para saciar. E a mensagem. A Laodiceia. Atravessa o tempo. Chega na Laodiceia moderna. A igreja que vai herdar. A Canaã Celestial. Amém? Que somos eu e você. E ele está dizendo assim para a gente. Ei. Nós precisamos ser. Como as águas de Hierápolis. As pessoas que entram em contato conosco. Eles precisam sair curados. Eles precisam sair diferentes. Porque nós. Eu e você. Somos a água que cura essa geração. Ei. Nós necessitamos ser. Como as águas de Colossos. Que sacia. E as pessoas tem por aí. Tentado matar a sua sede. Em tantas coisas. Neste mundo. Tem algo quadradinho. Fininho. Que quando colocado em uma máquina. Traz tanto. Traz tanto prazer. Chamado cartão de crédito. E as pessoas. Estão tentando se saciar. Comprando coisas. Adquirindo coisas. Mas nunca encontram. Tinha a felicidade plena. Porque a felicidade. Não está nas coisas. Está em Cristo Jesus. E sabe qual é o pior? É que muitas vezes. As características. Que estão dessas portas. Para fora. Muitas vezes. Se refletem aqui dentro. Muitas vezes. Nós temos buscado. Em fontes erradas. O saciar. De nossa alma. Mas Deus. Está nos convidando. A um retorno. A uma aproximação dele. Nessa preciosa. Manhã de sábado. Então. Precisamos ser. Quente. Como as águas de Herápolis. Fria. Como as águas de Colossos. Vocês já perceberam. Que água. Água quente. Água morna. Perdão. Serve para duas coisas. No meu entendimento. Duas coisas. Água morna serve. Sabe qual é a primeira? Relaxar. Como é bom. Depois de um dia de trabalho. Né Guilherme. Chegarmos em casa. E tomar um bom. Um bom banho morno. Né Marcelo. Como é bom. Parece que. Que lava a alma. Relaxar. Venham. Entrem por essas portas. Sentem e relaxem. Aproveite o bom sermão. Ou o bom culto. Mas a ideia de Deus. É que as pessoas. Saiam daqui. Transformadas. Até mesmo. Se precisarem ser confrontadas. Relaxar. O que nós estamos oferecendo para o mundo. Sabe o que é? Senta. E relaxa. E nós temos uma mensagem. Tão poderosa. Queridos irmãos. De um salvador. Ressurreto. E prestes a vir. As pessoas. Precisam se voltar para Cristo. Urgentemente. Porque. Eis que conseguimos. Ouvir os passos. De um Deus. Que se aproxima. Em segundo lugar. Na minha. Humilde visão. Que água morna serve. Sabe para que que é? Vomitar. Os mais antigos sabem. Lá em casa. Quando a gente. Comia alguma coisa. E não caía bem. Sabe como que minha avó falava? Filho. Não sei Fernando. Se já aconteceu contigo. Filho. Morra numa água. Morra numa água. Minha avó que costumava dizer isso. Morra numa água. Porque quando nós. Tomamos água morna. Aquilo produz o mal estar. Náusea. E a gente vai. Vomitar. Morra numa água. Sabe o que que Cristo estava falando para a igreja de Laodiceia? Laodiceia. Ei. O que vocês estão me ofertando. É água morna. Está batendo no meu estômago. E eu estou a ponto de vomitar-te. Precisa de conversão. Precisa de conversão. Precisa de mudança. Precisa de mudança de mentalidade. De postura. É isso que Deus está falando para a igreja de Laodiceia? Vamos mudar. Porque aquilo que vocês estão me ofertando, Laodiceia. Está desagradando. Vamos avançar. Porque não é vigília, né? E nós temos uma pesquisa para fazer. A linha que conecta toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Que é a terceira característica de um bom livro, de uma boa carta. Ele precisa ter um propósito claro. E o propósito dessa carta é a seguinte. Ser pois zeloso. E arrepende-te. O fio que conecta Gênesis a Apocalipse, sabe qual é? Arrependimento. Ei! Precisamos nos arrepender, irmãos. Sabe o que eu tenho visto hoje? Muitas vezes as pessoas me procuram. E quando alguma coisa acontece de mal. Elas choram, elas choram. Mas eu tenho percebido que elas choram, sabe porquê? Pelas consequências do pecado. E não pelo pecado. As consequências estão doendo. Aí elas estão chorando, elas estão chorando, elas estão se lamentando. Mas elas não estão chorando pelo pecado. E eu temo. Que tem muita gente por aí. Que tem pecados de estimação. Sabe, tem gente que tem até uns pecadinhos de estimação. Gostam dele. Não abandona. Pelo contrário, até o cultiva em um oculto. E sabe qual é a tônica da carta? O propósito claro da carta? Para ser uma carta que salva, que transforma, que leva a igreja, que é militante para ser triunfante. Arrependa-te. É arrependimento. Se nós nos convertermos, voltarmos para Cristo. Ah irmãos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos dar a plena salvação. Arrependimento. Cadê o mic? Ah, você? Vamos trabalhar? Por fim. Desculpa-me. É porque o verso é tão bonito. Vamos começar, Cris. O verso é tão bonito que eu não posso deixar de mencioná-lo. Apesar de que eu quero terminar com outro verso. Eis que estou à porta. Se alguém? Pode falar comigo. E abrir a porta. Entrarei? Que coisa linda. Que verso poderoso. E muitas vezes a gente tem usado esses versos para o de fora, né? Para aqueles que não conhecem Cristo. Lembre-se que o verso é destinado para uma igreja. É para o de dentro. É para os da fé. Ei. Eis que estou à porta. E bato. E bato. E bato. Se Ele está batendo, sabe por que que é? É porque Ele está pro lado de fora. A conclusão é simples, né? Está pro lado de fora. E muitas vezes a gente tem feito, sabe o quê? Ele está pro lado de fora. Que coisa maravilhosa. Cristo está batendo na nossa porta. Uau! Ele está batendo na nossa porta. Mas não se esqueçam. Ele está pro lado de fora. E a gente decide. Vamos fazer agora um lindo coral. E a gente canta. Mas Ele continua pro lado de fora. Vamos chamar um pregador de fora. Vamos fazer uma linda semana. Mas Ele continua pro lado de fora. Chegou a hora de deixá-lo entrar, irmãos. Está na hora de deixá-lo entrar e ser Deus em nossa vida. Mas tem duas coisas básicas. Porque muitas vezes nós não permitimos que Cristo entre. A primeira. É que Ele não é Deus de segunda. Ele é Deus de primeira. Quando Ele entra no nosso coração, na nossa vida. Uma revolução acontece. Ele nos destrona. Ele nos tira do pedestal. E Ele senta no trono. Reorganizando. Rearranjando nossa vida. Em rumo a sua vontade. E a gente gosta de estar no centro. A gente gosta de estar no controle. Por isso que as vezes é difícil deixar Cristo entrar. Porque a gente gosta de ser o condutor de nossa vida. Mas Cristo está nos convidando. Eu quero entrar. E sabe por que muitas vezes a gente não deixa Cristo entrar na igreja? Porque quando Cristo entra, irmãos. Ele não vem sozinho. Ele traz o coxo. Ele traz aquele que é cego. Ele traz aquele com problema auditivo. Ele traz aquele que está nas ruas. Ele não vem sozinho. E nós gostamos, irmãos. Nós gostamos de deixar essas pessoas do lado de fora. Essas pessoas nos incomodam. Mas que bom, Senhor Jesus. Que o Senhor não faz acepção de pessoas. A salvação é estendida. É otorgada a todos os filhos do Senhor. É tempo de deixar Cristo entrar. E por fim. Ele diz assim. Essa é uma mensagem de salvação, irmãos. Apesar das duras observações. Essa é uma carta que salva. Essa é uma carta que liberta. Essa é uma carta que leva a igreja para o céu. Irmãos. Este livro termina com esperança. Ao vencedor. Diz o Senhor dos Exércitos. Ao vencedor. Dar-lhe-ei sentar-se comigo. No meu trono. Assim como também eu venci. E me sentei com meu Pai. No seu trono. Queridos irmãos e amigos. Você que nos acompanha através das redes sociais. Você que está aqui conosco presencialmente. Essa é uma mensagem de esperança para o seu povo. É uma mensagem que vai nos levar para o céu. É uma mensagem de salvação. É Cristo dizendo para cada um de nós. Ei. Perseverem. Está difícil. Mas persevere. Está desanimado. Ei. A minha mão está aqui. Segura nela e vamos juntos. Você não está sozinho. Eu estou aqui do seu lado. Cristo está dizendo para você. Persevere. Talvez eu vim aqui para falar hoje. Para uma mãe. Para uma dona de casa. Que está vivendo um transtorno. No inferno em seu lar. Está tudo difícil. Está querendo desanimar. Mas eu quero dizer para a senhora. Nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Na autoridade concedida a mim. Nessa manhã. Cristo está contigo. Persevere. Talvez eu vim aqui. Talvez eu vim aqui hoje. Para falar para um pai de família. Que está aqui em lágrimas. Só Deus sabe. O que está passando. Como é difícil. No seu ambiente de trabalho. O que tem passado com seus líderes. Só Deus sabe. Como está sendo difícil. Se manter em pé. Ei. Persevere. Porque ele está do seu lado. Querida igreja. Central de vitória. A mão está estendida. Segure firme. Nos passos daquele. Que não resvala os seus pés. Segure na mão de Cristo. Porque ele nos promete. Sermos vencedores. A coroa já está preparada. Irmãos. Queridos amigos. Irmãos. A festa já está pronta. E quem prometeu. Irmãos. É fiel. É verdadeiro. Para cumprir as suas promessas. Ao vencedor. Ao vencedor. Ao vencedor. Não é hora de esmorecer. Não é tempo de retroceder. É tempo de seguir firme. Hoje estamos militando. Hoje está sendo duro. Chumbo grosso. Mas persevere. Porque ele está voltando. E vai nos libertar do cativeiro deste mundo. E vai nos levar por seu amor. Por sua graça. E por tua extrema misericórdia e bondade. Nos levará para viver com ele. Pela eternidade. Que privilégio. Sentaremos ao lado dele. Sentaremos ao lado dele. Davi. Tudo vai fazer sentido. Chega. Lá. Tudo vai valer a pena. Passou. Está chorando? Mas siga andando. Está doendo? Siga perseverante. Ele já volta. Ele é Jesus. O nosso libertador. Aquele que veio para nos ajudar. Vai nos tirar daqui. Quero chamar a Lani. Vamos louvar a Lani. A medida que ela. For cantando. Se conecte com. O sermão que ela vai cantar. E vai conversando com o seu Salvador. Conheço o teu caminho. Conheço o teu passar. Eu sei por onde andas. Sei por onde vais estar. Eu sei dos teus problemas. Eu sei da tua dor. No profundo da agonia. Eu escuto o teu clamor. Conheço a tua sede. Que consome o teu ser. Eu sinto o desalento. Que te algema em seu poder. Eu sei do teu sonhar. Mas também sei que é sofredor. Mas em minhas mãos eu vejo. Que eu sou teu Salvador. Eu sou Jesus. O teu libertador. Posso te ajudar. A escuridão vem ser. Teu amparo sou. Abrigo protetor. Jamais te deixarei. Jamais te deixarei. Pois sou o teu Senhor. Conheço o teu passado. Conheço o teu passado. E a tua indecisão. Eu sei do teu descaso. E da tua solidão. Eu sei que não me amas. E que nem olhas para mim. Tu não sabes para onde andas. Nem consegues ver o fim. Conheço a tua vida. Tão sem brilho e sem amor. Eu sei. Do desespero que invade o teu ser. Eu quero te ajudar. A confiar em meu amor. Quero hoje uma chance. Quero ser teu Salvador. Eu sou Jesus. O teu libertador. Posso, posso te ajudar. A escuridão vem ser. Teu amparo sou. Abrigo protetor. Jamais te deixarei. Pois sou o teu Senhor. Se a treva deste mundo. Sufocar a fé. Ou a luz do céu não mais aparecer. Mantenha o seu olhar firmado no poder de Deus. E a certeza da vitória vai te dar a paz. Do céu, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. O teu libertador. Eu posso te ajudar. A escuridão vem ser. Teu amor, eu sou abrigo protetor. Jamais te deixarei. Pois sou o teu Senhor. Pois sou o teu Senhor. Pois sou o teu Senhor. Eu sou Jesus. O teu liberador. Posso, posso te ajudar. A escuridão vem ser. Teu amor, eu sou abrigo protetor. Jamais te deixarei. Jamais te deixarei. Pois sou o teu Senhor. Jamais te deixarei. Pois sou o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor. Amém. Bendito seja Deus. A pergunta dessa manhã é. Qual o efeito desta carta. Nas nossas vidas. Após a leitura desta carta. Cem anos depois. Sagares. O Bispo de Laodicea. Deu a sua vida em favor do Evangelho. O líder. Representa os liderados. Foi. Erguido nessa cidade. Uma grande biblioteca. Com escritos cristãos. Que alimentava toda a Ásia Menor. Nós veremos os irmãos. Da igreja em Laodicea no céu. Qual o efeito desta carta na nossa vida. Se você quer perseverar diante do Senhor. E quer dizer para Deus. Nesta manhã Santo Deus. Me ajude. Me ajude Santo Deus. Porque eu quero estar contigo. Na manhã gloriosa. Não me. Não me permita que os pés resvalem. Nesta terra. E eu fique por aqui. Se você quiser. Se você quiser. Se unamina esta oração em pé. Se você quiser. Vamos nos levantar e orar. E pedir forças do céu. E pedir a Ele. É Ele irmãos. É Ele que pode a todas as coisas. E ao lado dEle. Somos mais que vencedores. Pai Celestial. Aqui estão os Teus filhos. Os Teus filhinhos. Pai amado. E Santo Deus. Nos ajude. Nesta manhã de sábado. Sermos frios. Ou sermos quentes. Mas mornos jamais. Que nós possamos fazer a diferença. Na geração. No tempo que estamos vivendo. Que sejamos Deus. Pregadores de Tua Palavra. De diversas formas. Nos ajude também Senhor Deus. A nos convertermos ao Senhor. A nos voltarmos a Ti. De todo o nosso coração. Não nos permita. Sair desta igreja. Sem um conserto contigo. Pai. Dá-nos a certeza. De que herdaremos. As mansões celestiais. E nos assentaremos ao Teu lado. E celebraremos. E celebraremos. Na mesa do Cordeiro. Pelos séculos. Dos séculos. Sem fim. Derrama a Tua Graça. Deus. Sobre o Teu povo. Nos. Unja com o Espírito Santo. E não permita. Não permita jamais. Que nossos pés. Nos resvalem. Nas ribanceiras. Nos buracos. Desta vida. Abençoe o Teu povo. Nesta manhã. Consagra-nos. Para Teu Reino. E nos leve. Para morar. Definitivamente. Contigo. Essa é a nossa prece. Que humildemente. Fazemos. No santo. E poderoso. Nome. De nosso Salvador. Jesus Cristo. Que vive e reina para sempre. Amém. Amém. E amém.